Oi gente, e no vídeo de hoje nós vamos conferir o que veio na Glambox de fevereiro Então, se você gosta de vídeos assim, é só continuar assistindo, desce a vinheta E se você quiser assinar, não esquece de usar o meu cupom JOANICES E a caixinha do mês é a GLITERINADA Ai que tudo, essa caixa toda com a estampa de GLITER E vamos ver o que veio dentro Quem foi criança dos anos 90 vai lembrar Era caro, viu? Mas era gostoso Que é o hidratante labial, chupa chups, que chique, é o hidratante labial com cor Esse aqui é o de franguesa, viu? Olha aí, ó Que é da The Skin Soul Gente, eu não sabia, que legal, 100% vegano Vamos abrir Ai que amor Ai que amorzinho, ó Chique, hein? O aplicadorzinho, vamos ver a cor Ó, essa aqui é a cor dele, combinando com o meu batom Nossa Ai, meu Deus Que delícia, cheirinho de bala Ai, vou passar Não dá pra ver muito, né? Porque eu tava com batom mate Ele tem um gostinho, levemente docinho De bala chiclé mesmo Ó, vou passar aqui pra vocês verem Ó Ele é bem firme, eu achei que ele seria mais peguento Mas não, ele é bem firmezinho, ó Ele tem uma corzinha bem sutilzinha É só um balmezinho hidratante mesmo Cheirinho delicioso E vem 10 gramas de produto E eu gostei muito Deixou meu batom bem bonito, ó Ficou mais cintilante Gostei muito Agora que eu vou mostrar pra vocês É uma coisa que eu amo Que é Chuta aí Perfume Na verdade, é uma colônia Gold Jasmine Porque a Glam, além de trabalhar com skincare e maquiagem Ela tem também fragrâncias E essa já é a minha segunda Porque a primeira, ó Vanilla Rosé Que é muito gostoso E agora vamos ver esse aqui Que é o Gold Jasmine Enquanto vai evaporando aqui Deixa eu falar A Del Colônia Gold Jasmine É a nossa fragrância floral Com toque frutado Trazendo energia Para o seu dia a dia Ai Nossa, que maravilha Ai, é uma proposta Bem diferente É bem dia a dia Fresquinho Ótimo Tomou pro verão E chique E chique É muito chique Amei mesmo, ó E vem 15ml de produto E ó É De vidro Chique, tá? Ai, vou deixar direto na bolsa Gostei muito Bem refrescante Esse aqui Já não é Tão docinho Esse aqui Que é o Vanilla Rosé Ele é mais adocicadinho Esse aqui É bem assim Pro dia a dia Pra trabalhar E tal Se tu quer ficar Cheirosa Elegante Cheirinho de limpa Assim, sabe? Ai, adorei E claro que tem que vir Uma marca famosa Brasileira, né? Aquela Que a gente ama Que é a Natura Veio Nectar para as mãos Natura Ecos Anti-estresse cutâneo E reequilibra a pele O meu é de maracujá Ai, amei 75g E é aquela embalagem Que a gente ama Metálica, ó Vamos testar Chique Ai, que cheiro gostoso A Natura tem um cheiro Assim Sofisticado, né? Até tirei todos os meus anéis Pra poder passar Ó Amareladinho Desliza bem Parece que derrete Em contato com a pele Assim, derrete Nossa Vai render muito Eu botei só aquele pouquinho E besuntou minha mão Ó Mas evapora rapidinho Ah, eu sou suspeita, né? Eu amo os produtos Da Natura Amei, amei Mas calma Que ainda tem mais Olha Esse aqui é o Satisfy My Beauty CBA É um primer facial Que é Efeito lifting Textura uniforme E multifuncional E isso É muito legal Na Glambox Porque Eu tinha recebido Esse CBA Aqui Que é um creme Night cream Anti-age E agora Eu vi Recebi o complemento Dele Que é o primer Então assim Conforme você vai adquirindo Eles vão mandando A linha completa Dos produtos Isso é Muito bacana Ele tem efeito Lifting Textura uniforme Multifuncional Tem ácido salicílico E extrato De hibisco Ele é livre De parabéns Não testado em animais E vegano Adorei Ele pode ser usado Diariamente Ó aqui Ele é assim E funciona também Pra pré-make Adorei Já tá louca pra usar E pra finalizar Tem que vir Um produtinho Pro cabelo Porque se você preencher Perfeitamente Seu cadastro Com certeza Vai vir Os produtos Que você precisa E eu preenchi lá A parte de cabelos E veio Esse Ambi Beleza Natural Que é um Living Fresh Hidrata Desembaraça E protege Os fios Com menta E alecrim Ó Vem 100ml De produto Bastante E ele promete Desembaraçar Reduzir frizz Ajudar na proteção Dos fios Auxiliar no crescimento Capilar Brilho maciez Com óleos Essenciais De menta E alecrim Com manteiga De carité E cupuaçu Gente Gente Eu vou tentar cheirar Na própria embalagem Porque eu tô com Cheiro do Maracujá Da Natura Né Nossa Ai Muito refrescante Realmente A gente sente O alecrim É um creme branco Bem espesso Adorei Eu amo Gente Depois que eu comprei A Glambox Eu nunca mais Precisei comprar Produto pra cabelo Nem skin care Impressionante Essa marca aqui Ambinatural Eu não conhecia Mas eu achei A embalagem dela Bem bonita Uma proposta Bem bacana Cheirinho maravilhoso Com certeza Eu vou testar E esse mês Vieram 5 produtos Na minha Glambox Lembrando Que você pode receber De 5 a 7 produtos E além de vir Essa quantidade De produtos Eles custam Em média Entre 200 E 240 reais Então imagina Você paga Uma mensalidade De em média 60 e poucos E recebe Até 240 Em produtos Numa caixa só Gente Vale muito a pena Então vai lá Assina Pra ter A sua caixinha Glambox Com desconto Sinceramente Eu achei Que a Glitterinada Fez Muito jus Ao nome Ela brilhou Gostei muito Dos produtos Confesso Que esses dois Aqui Me surpreenderam Bastante E se você Assina a Glambox Fala aqui pra mim O que veio na sua caixinha E se você Não assinou Me diz Qual produto Mais te surpreendeu E se você gostou Desse vídeo Não esquece De se inscrever No canal De ativar as notificações Não esquece Também De deixar o seu like E compartilhar É isso Beijo E até a próxima Tchau Tchau